E o Ministério Público Federal recomendou ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas o cancelamento de linha de transmissão que corta a reserva Duque e faz parte do linhão de Tucuruí. Segundo investigação do órgão, o trecho foi alterado de forma indevida e é diferente do que está no projeto aprovado no licenciamento. Agora, o IPAAM tem 10 dias para responder ao MPF sobre o acatamento ou não da recomendação e quais as medidas devem ser tomadas. Um grupo fez uma manifestação hoje em frente ao fórum aqui da capital. São clientes que entraram na justiça contra uma construtora. Eles pagaram para ter um apartamento e não receberam. 20 pessoas participaram da manifestação em frente ao fórum. Eles compraram casas e apartamentos e até hoje não receberam. O grupo quer que a justiça congele os juros cobrados pela construtora. Ambos eram para serem entregues em 2011 e essas pessoas que receberam e não puderam entrar na justiça ou quem ainda não entrou vai ter que pagar um ônus muito maior em relação ao saldo devedor porque o mesmo continuou sendo reajustado. Robert Val espera receber o apartamento dele desde 2011. Nós somos obrigados a pagar durante esse atraso da obra toda juros, juros absurdos que atualizam a cada dia. Ana também não recebeu apartamento e continua pagando aluguel. Eu tive que alugar durante todo esse tempo, não só eu como outras famílias estão morando de aluguel, pagando três anos de aluguel. A construtora tem mais de mil processos no estado de São Paulo. Aqui no Amazonas já passam de duzentos. Em nota, a construtora informou que o empreendimento já foi concluído e a vistoria foi realizada. A empresa aguarda apenas a liberação do abitse para entregar a obra. Hoje é o Dia Mundial do Idoso. Alunos do curso de fotografia do Senac promovem uma exposição com fotos que retratam idosos em atividades cotidianas. Em preto e branco, a fotografia conta histórias, como a da avó de Marcelo. Ele é aluno do curso de fotografia do Senac e participa da exposição em homenagem ao idoso. Porque às vezes o idoso passa desapercebido. E depois desse projeto, você passa a ver os idosos com outro olhar, você presta mais atenção. Todas as fotos foram feitas a partir de câmeras de aparelhos celulares. Uma tendência, segundo o fotógrafo profissional Carlos Navarro. E é isso o futuro da fotografia. A intenção de ninguém poder fugir. A ideia da exposição, o corpo envelhece sem a sua permissão. A alma só envelhece se você permitir, foi da professora de fotografia da turma. A Nakeite explica que o desafio de captar a essência do idoso se completou em composições marcantes. Vimos no calendário, o dia 1º de outubro, o dia da fotografia. Então eu lancei esse desafio para os alunos. Vamos fotografar os idosos e mostrar que existem idosos na nossa sociedade e que eles ainda estão em atividade. Cerca de 30 idosos foram retratados pela turma. Anos de experiência resumidos em momentos que agora ficam eternizados na memória por meio da fotografia. É, hoje também são comemorados os 11 anos do Estatuto do Idoso. Mas a violência ainda preocupa. O número de casos só aumenta. Dona Maria de Nazaré veio até a delegacia fazer uma denúncia. O caso dela é bem diferente. Contra outro idoso. Qual foi a ameaça que ele fez contra a senhora? Que ele só ia se encerrar quando ele acabasse comigo. Conversamos com o padrasto de Dona Maria, seu Raimundo. Ele mora nos fundos do terreno dela e diz que tudo não passou de um mal entendido. Ameacei, mas eu não tenho coragem de fazer isso não. Em momento de raiva, eu faço, o senhor faz e qualquer um diz. Agora fazer é que é. Casos como estes são comuns no dia a dia da delegacia especializada em crimes contra o idoso, que fica no Parque 10. As denúncias chegam de todo o Estado. De 2011 até 2013, de janeiro a junho, houve um registro de 3.756 casos de violência contra idosos. Já em janeiro deste ano até junho, houve um aumento de 4.354 casos. Isso representa quase 16%. A gente tem trabalhado muito com estatística aqui, até para a gente ter conhecimento do nosso trabalho. Se está evoluindo, se está diminuindo, ele tem se mantido estável de ano para ano, os crimes contra idosos. Mas a gente tem aumentado o número de atendimento. Hoje na delegacia, além do atendimento normal, uma programação foi realizada por causa do dia do idoso. Aferição de pressão arterial, verificação da glicemia com destro, triagem de peso. Dona Martinha bora no bairro Alvorada, do outro lado da cidade. E veio com o filho para fazer um pequeno check-up. Está aí, firme e forte. Graças a Deus, é Pai do Senhor. Amém, amém, amém. A população idosa tem aumentado. De acordo com o IBGE, o país tinha 21 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos em 2012. A estimativa da Organização Mundial de Saúde é que o Brasil seja o sexto em número de idosos em 2025, quando deve chegar a 32 milhões de pessoas. A expectativa de vida também deve chegar a 80 anos em 2041. Em instantes, como vai funcionar a contabilização dos votos nas eleições? E o que os ribeirinhos de Iranduba pensam sobre a política? A gente volta já já. A gente volta 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 já. Obrigado.